Eu me proponho ser pra você o que quiser, o que pensar. Eu me proponho sermos nós, nem que seja um minuto, eu me proponho te fazer loucuras, te cantar poemas. Eu me proponho ser verso da tua música preferida, eu me proponho ser teu livro de poesia, eu me proponho ser melodia da tua música. Eu me proponho te fazer menina, moleca levada, eu me proponho te ajudar nos problemas e dilemas. Eu me proponho descansar teu corpo, te deitar na relva. Eu me proponho te amar no campo, eu me proponho acalmar teus desejos, eu me proponho beijar tua pele, incendiar teu rosto. Eu me proponho rolar contigo na chuva, descansar no gelo. Eu me proponho ser teu sonho, tua fantasia, eu me proponho jogar teu jogo, aceitar tuas regras. Eu me proponho ser tua proposta, eu me proponho ser tua proposta.